E aí pessoal, vamos para mais um videozinho aí, uma brincadeira agora com vampiro? Só que o vampiro que eu achei é um vampiro que ninguém acha por aí, ó. Eu encontrei um vampiro diferente, morri de rir, ele não tinha os dentes. Eu encontrei um vampiro diferente, morri de rir, ele não tinha os dentes. Um vampiro esquisito, que não morde pescoço, diz que pra ter o sangue, ele chupa até o osso. Um vampiro esquisito, que não morde pescoço, diz que pra ter o sangue, ele chupa até o osso. Não vem em mim, vampiro, estou seguro, estou com o corpo, parecendo alho puro. Não vem em mim, vampiro, estou seguro, estou com o corpo, parecendo alho puro. Suei bastante, o desodorante venceu. Sai pra lá, seu vampiro, nesse encontro quem manda sou eu. Suei bastante, o desodorante venceu. Sai pra lá, seu vampiro, nesse encontro quem manda sou eu. Esse vampiro tá parecendo, tá parecendo um sugador. Já tem um monte querendo, mas meu sangue eu não dou. Esse vampiro tá parecendo, tá parecendo um sugador. Já tem muita gente querendo, mas meu sangue eu não dou. Eu encontrei, eu encontrei um vampiro diferente. Morri de rir, ele não tinha os dentes. Um vampiro esquisito, que não morde o pescoço. Diz que pra ter o sangue, ele chupa até o osso. Não vem em mim, vampiro, estou seguro. Estou com o corpo, parecendo alho puro. Não vem em mim, vampiro, estou seguro. Estou com o corpo, parecendo alho puro. Suei bastante, o desodorante venceu. Sai pra lá, seu vampiro, nesse encontro quem manda sou eu. Suei bastante, o desodorante venceu. Sai pra lá, seu vampiro, nesse encontro quem manda sou eu. Esse vampiro tá parecendo, tá parecendo um sugador. Já tem um monte querendo, mas meu sangue eu não dou. Esse vampiro tá parecendo, tá parecendo um sugador. Já tem um monte querendo, meu sangue eu não dou. Eu encontrei um vampiro diferente. Morri de rir, ele não tinha os dentes. Eu encontrei um vampiro diferente. Morri de rir, ele não tinha os dentes.